e como praticar a visualização criativa Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo e nesse vídeo vou compartilhar com você um guia passo a passo da visualização criativa para manifestar o seu desejo se você ainda não é inscrito já deixa aqui o seu like se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber todos os vídeos sobre o poder da mente leis universais e conquista de objetivos a visualização criativa é a técnica básica de manifestação para criar sua realidade e mais especificamente os seus desejos qualquer desejo é o processo de usar o poder do pensamento concentrado para relaxar conscientemente imaginar sentir acreditar e desapegar do que você quer experimentar em seu mundo interior ou exterior simplificando através da visualização você muda seu mundo interior sabendo que seu mundo exterior consegue e a melhor abordagem o que você é assim é assumir uma atitude infantil deixe de lado tudo que você foi ensinado a acreditar que é possível ou não e aprenda a imaginar o seu desejo realizado no momento presente a visualização criativa concede a você controle direto sobre sua imaginação no nível subconsciente as imagens mentais que você persistentemente imprime em sua mente subconsciente são simultaneamente impressas na mente universal e com o tempo se manifestam no plano físico você pode usar a visualização para qualquer mudança que queira realizar incluindo mudar suas circunstâncias mudar suas crenças e hábitos curar a si mesmo e aos outros e até mudar sua aparência e assim por diante como e para que finalidade é usado depende de você as etapas de visualização criativa que vou apresentar aqui aproveitam o poder criativo de sua mente para mudar suas circunstâncias em qualquer nível e escolher conscientemente a vida que deseja experimentar além disso essas etapas ou uma combinação delas podem ser usadas como base para outras técnicas de manifestação como o uso de afirmações autossugestões e assim por diante e agora vou compartilhar com você os seis passos básicos para a visualização criativa são eles número um relaxamento dois três imaginação três sentir que já é real quatro acreditar cinco soltar e seis ação inspirada vamos agora falar sobre cada uma delas passo número um relaxamento mental para visualização o primeiro passo na visualização criativa é relaxar o corpo e esvaziar a mente para entrar em um estado meditativo encontre um assento confortável sente-se ereto ou deite-se respire profunda e firmemente conte lentamente de 25 a 1 enquanto relaxa todos os grupos musculares da cabeça aos pés esvazie sua mente concentrando-se em sua respiração relaxar seu corpo e sua mente lhe dá acesso aos níveis mais profundos de consciência conhecidos como os níveis da mente alfa e teta que é o estado perfeito para impressionar sua mente subconsciente passo número 2 imagine seu desejo realizado o segundo passo na visualização criativa é usar o poder da sua imaginação imagine uma cena que implica que você tem ou é o que deseja experimentar no momento presente e concentre seu poder de pensamento apenas na cena imaginada é mais eficaz imaginar a partir de uma perspectiva de primeira pessoa assim como você experimenta a realidade 3d no entanto se isso lhe parecer estranho você também pode imaginar sua cena ideal como se estivesse assistindo a si mesmo em um filme do lado de fora e com o tempo projetar sua consciência no você da cena passo número 3 sinta que já é real o sentimento é o segredo o terceiro passo da visualização criativa é sentir como seria se você já tivesse o que deseja em sua atual experiência física 3d se os sentimentos dão vida ao que você está imaginando sentir que é real não significa experimentar emoções extremas pergunte a si mesmo como eu me sentiria se já tivesse o que eu quero quando você já tem algo tê-lo parece a coisa mais natural o pessoal do mundo para você esta é a sensação ideal para senti-la real passo número 4 acredite que você já tem o quarto passo na visualização criativa é acreditar que você já tem o que quer que esteja imaginando no momento presente isso é semelhante a sentir que já é real mas também o capacita a manter a sensação de já tê-lo após sua sessão de visualização criativa ao longo do dia a instrução para oração de marcos capítulo 11 versículo 24 na bíblia é muito clara sobre isso tudo que você pedir a orar não se trata de desejos ou mentiras para si mesmo trata-se de ter o tipo de fé que é a evidência de coisas não vistas com base em sua compreensão do processo de criação consciente passo número 5 desapegue-se do resultado que você pretende ver manifesto em sua vida sempre que você está apegado a alguém ou alguma coisa você efetivamente se despoja de seu poder autêntico de criar conscientemente a vida que escolheu você não pode ser grato ou desfrutar de paz de espírito quando está pegado ao desdobramento de um resultado específico então desapegue o desapego é fácil quando apoiado pela fé e a fé é natural quando você sabe que é um com a mente universal o que você pensa ele pensa e tudo que é impresso nele persistentemente deve acontecer pela lei passo número 6 ação inspirada o sexto e último passo para visualização criativa é agir a partir de então a visão embora a visualização criativa seja baseada em um estado meditativo relaxado e usando sua imaginação a ação física é mais frequentemente do que necessária para trazer com sucesso suas imaginações para a realidade você não pode por exemplo assumir positivamente o estado de conhecer seu parceiro ideal se nunca sair de casa você também não pode esperar administrar seu próprio negócio de sucesso se não tomar as medidas necessárias para lançá-lo a ação é dupla ação mental interna e ação física externa ao realizar ações mentais conscientes por meio do que você imagina as ações externas que se seguem naturalmente são inspiradas pelas oportunidades que surgem você deve praticar praticar repetir reserve um tempo todos os dias para visualizar e imaginar o que você deseja criar a hora do dia ideal para visualização criativa é uma vez pela manhã ao acordar e outra à noite pouco antes de dormir ambos os momentos são ideais porque sua mente já está em um estado sem relaxado o estado que neville goddard chamou de estado semelhante ao sono depois de dominar esses seis passos você verá sua vida se transformando de maneira milagrosa persista e tenha paciência depois de concluir qualquer sessão de visualização criativa para voltar a um estado normal de vigília simplesmente continue respirando ritmicamente e comece a contar de um a cinco conscientemente saindo do estado de relaxamento e abrindo lentamente os olhos alternativamente se você estiver visualizando na cama e antes de dormir você pode se permitir adormecer enquanto ainda sente que é real o que por sua vez permite que sua mente subconsciente aceite mais profundamente o que você a impressionou seja qual for sua escolha quando terminar deixa a vida fluir continue o seu dia sabendo que já está feito a criação já está consumada e algo muito importante o foco de suas visualizações criativas deve estar no resultado não no processo uma vez que você aceite a verdade sobre seu poder de pensamento e que você é um com a mente universal você será capaz de liberar qualquer necessidade de controlar o processo instruir a mente universal onisciente e todo poderosa que é a mente do absoluto sobre como você quer que as coisas aconteçam é dizer a onisciência que você sabe mais e muitas vezes não podemos ver como algo que queremos pode acontecer com nossa visão limitada do mundo 3d tenha fé e não se preocupe um momento sobre como algo vai acontecer na prática quanto mais você usar a visualização criativa para imaginar e assumir a consciência de seu desejo realizado mais aparentes coincidências e oportunidades que surgirão em sua vida para criar esse resultado você também se verá realizando as ações físicas inspiradas citadas anteriormente quando necessário você não precisa pensar muito porque elas surgiram naturalmente das oportunidades que se apresentam e do novo estado de espírito que você adotou para complementar este vídeo vou deixar no final desse vídeo dois vídeos de meditações guiadas que você pode utilizar para sua prática de visualização criativa para concluir em poucas palavras a visualização criativa é a técnica básica de manifestação e você pode usar para ativar sua capacidade inata de criar conscientemente sua realidade são seis etapas simples que uma vez dominadas tornam o processo agradável recompensador e bem sucedido entre em estado meditativo imagine sinta e acredite que você já tem o que deseja experimentar e depois se desapegue do resultado como se já o tivesse deixe o como para mente universal onisciente e comprometa-se a tomar medidas inspiradas para o resultado pretendido se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos como este aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve e aí